Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para analisar agora o hipercalórico Strong Mass da Strong Nutrition, beleza? Vamos entender um pouquinho mais sobre ele e ver se é bom ou não, se compensa ou não e aí mais detalhes. Bora lá! Estou aqui então com a tela aberta do Mercado Livre, né? Vamos analisar a tabela dele. Ingredientes, maltodextrina, maltodextrina padrão, né? É carboidrato, carboidrato simples, mas é importante a gente entender assim, carboidrato simples tem seu papel, muita gente fala mal de carboidrato simples, mas ele é o que o corpo consegue absorver mais rápido, então ele também tem muita utilidade dependendo do contexto da dieta, entendeu? Por exemplo, o hipercalórico que vai ter fibras, às vezes ele vai te deixar empaixado, vai te deixar meio... vai atrasar a digestão, que é o papel da fibra. Em muitos casos isso é bom, para o almoço é bom, porque você sente menos fome à tarde e tal, mas se você quer tomar um shake, você não quer ficar empanturrado no shake. Você quer que ele esvazie logo, então o maltodextrina ele esvazia logo, ele tem uma absorção mais rápida, ele é um carboidrato simples. Então por isso que ele tem o seu papel e por isso que ele é válido sim, ele é muito importante no bodybuilding, na questão de fitness e tal, questão esportiva. Tem proteína do soro do leite, é outra coisa que eu consigo ver aqui. O legal desse hipercalórico é que ele tem creatina, então já compensa a questão de você não precisar comprar uma creatina por fora, se você tiver o costume de tomar todo dia a dose completa dele, tá? Então isso é importante também. Eu não gosto, para ser sincero, eu não gosto muito dessas misturas, tá? Eu acho que hipercalórico é hipercalórico, o whey protein é whey protein, creatina é creatina, eu prefiro tomar separadamente, porque quando você toma essa tua misturada, primeiro que você tem que confiar que a marca realmente entrega tudo o que está no rótulo, né? Ela faz perfeito, olha, a quantidade exata que está no rótulo. Outro ponto é, se você, por exemplo, diminuir a quantidade de hipercalórico, você está naturalmente diminuindo a quantidade de proteína e está também diminuindo a quantidade de creatina, entendeu? Então, se eu consigo ter os três separados, eu consigo aumentar a proteína, consigo diminuir o carboidrato, então se eu estou em uma fase de ganhos muito agressiva, eu aumento o carboidrato, diminuo a proteína, posso diminuir creatina, ou então aumentar a creatina, então eu ganho mais maleabilidade na minha dieta do que quando eu tenho tudo só num pack só, entendeu? Dentro de um só pó, que eu não consigo separar os três. Minha opinião. Mas, para quem não tem o costume, é uma boa forma de você estar ingerindo aquela quantidade de forma, assim, mais fácil, né? Mais automático. Bom, então aqui a gente tem 120 gramas, que é a porção deles, seis medidas dosadoras, que dá mais de 600 calorias. 132 gramas de proteínas, 15 gramas de... 132 gramas de carbo, 15 gramas de proteína e zero de gordura. Ponto positivo. Hipercalórico, zero de gordura é bom, porque você não gasta calorias com gordura, porque gordura é uma fonte de energia que não tem muita utilidade para a gente, tá? Porque a gente precisa de carboidrato para repor nosso estoque de glicogênio e a gente ter mais disposição, mais energia nos treinos. E a gente precisa de proteína para construir o músculo, né? Então, é importante que o hipercalórico tenha essas duas coisas. Até mais carboidrato do que proteína mesmo, porque a gente precisa de energia. E no caso daquilo hipercalórico, o objetivo dele é fazer com que aumente a ingestão calórica do seu dia. Então, o que eu falo? Não existe hipercalórico que engorda, não existe hipercalórico que emagrece, não existe hipercalórico que dá mais músculo que o outro, não. Então, hipercalórico, ele é simplesmente carboidrato, proteína e gordura. Ele não é superior à comida. Se você pegar um prato de comida, bater lá um arroz, feijão e bife, e der a mesma quantidade de calorias, você vai estar batendo igual. E vai ser muito melhor você estar comendo uma comida de verdade do que estar tomando hipercalórico. Então, hipercalórico, ele tem o papel de substituir uma refeição que você possa fazer no meio da tarde. Por exemplo, putz, de tarde eu não consigo comer nada porque é corrido. Você tira um shake, ou então antes de dormir, você toma um shake antes de dormir, pra você não dormir com a barriga cheia de comer, entendeu? Hipercalórico nem entra como uma estratégia, uma manobra dietética. Ele não é algo superior. Nossa, se eu quero crescer mais músculos, eu tenho que tomar hipercalórico. Hipercalórico faz crescer músculo e comida faz da barriga. Não existe isso, isso é besteira. Besteira. Hipercalórico é extremamente dispensável, tá na maioria das vezes. Eu tomo hipercalórico raramente, só quando eu quero realmente aumentar o número de calorias no meu dia, e eu não tô com um saco pra ficar comendo tanto, porque chega uma hora que cansa. Você come 4 mil calorias, você não quer mais comer. Aí você prefere tomar, porque tomar vai mais fácil, vai mais rápido do que você ficar comendo comida, né? Comida mesmo. E ainda mais que comida limpa, ela não pesa tanto. Por exemplo, quanto de batata você não precisa comer, né? Então é batata, batata, batata. Chega uma hora que você não aguenta mais comer batata. Arroz, 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 arroz. Não aguenta mais comer arroz. Então a hipercalórico vem principalmente dar uma facilitada na sua dieta, tá bom? Então o lado bom desse suplemento é que tem creatina, então você tem creatina aí de graça. Não tem gordura. Tem uma boa porção de proteína também, 15 gramas a porção bacana. E 130 gramas de carbo aí, que é basicamente a maltodextrina, sacarose, amido que eles colocam nos ingredientes, tá bom? Então aqui é um... Esse é um suplemento bacana, 120 reais. Mas, assim, o preço, bom, não tá dos melhores, tá? Até porque na Shopee, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Na Shopee a gente encontra ele por 85 reais, né? Então o mesmo suplemento e tal, que a gente acabou de ver, na Shopee tá bem mais barato. Tem vários sabores, o lado bom é isso também. Você consegue ter um pouco mais de paladar na sua dieta. E pode te auxiliar aí a bater as suas calorias mais facilmente. Mas, minha recomendação é, se a sua dieta não estiver bem estruturada, se você não sabe quanto você come de calorias por dia, se você não tem noção das coisas, não adianta tomar hipercalórico. Porque ele não faz mágica. Às vezes, você só precisa de meia dose de hipercalórico. Às vezes você precisa de uma dose. Às vezes você precisa de duas doses de hipercalórico. Entendeu? Então é difícil você saber a dosagem que uma pessoa precisa se você não sabe como tá a dieta dela. Por exemplo, esse hipercalórico aqui tem 620 calorias por porção. Se eu preciso de 4.000 calorias por dia e eu como 3.400, se eu tomar uma dose dessa, show de bola. Eu bati. Cheguei nas 4.000 calorias. Porém, se eu como 3.700 calorias e eu preciso de 4.000, eu não preciso de uma dose. Se eu tomar uma dose, eu vou passar. Eu preciso de meia dose. Então eu vou lá e tomo meia dose. Então não existe dosagem certa. Não existe a quantidade ideal pra você construir músculo. Vai depender muito da sua dieta. Uma mulher, por exemplo, tem uma necessidade calórica muito diferente de um homem de 100 quilos. Uma mulher de 60 quilos e um homem de 100 quilos. Uma necessidade totalmente diferente de calorias. Então os dois vão tomar a mesma dose só porque é isso que tá na embalagem? Não. Você tem que analisar como tá a dieta de cada um pra não fazer besteira. Tá bom? Então é isso. Analisamos aí mais esse whey. Esse whey não. Esse hipercalórico que também tem whey dentro, né? Shopping foi um preço mais barato aí que eu encontrei. Não sei se é das melhores opções, tá? Eu, quando eu procuro hipercalórico, eu prefiro os mais baratos mesmo. Maltodextrina, dextrose, que basicamente é açúcar ali. Mas eu acho muito mais fácil, muito mais simples do que esses que às vezes você acaba pagando mais só pra ter uma mistura um pouco maior de ingredientes, mas que não se reflete em muitas melhorias quando a gente vê, na verdade, a questão calórica. Você precisa de calorias. Então se você tem 500 calorias de maltodextrina, 500 calorias de dextrose, 500 calorias de enfim... São 500 calorias. Então nesse caso não faz diferença de onde vem as calorias. Beleza? Então vai de você aí escolher se você gostou, se você quer comprar ou não. Um forte abraço e a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.